é nóis o irmão o que aconteceu você tá do mundo canibal? eu tenho que pular na estreia daquela pontona você não tem noção tava tocando uma música parou? tenta te roubar tenta pegar ele batista tenta pegar ele batista o trem para não sabia trem só que esse velho reconheceu o homem ta olhando pra baixo ele morreu batista eu vou tentar conversar com ele aqui trem homem era quase impossivel matar o maquinista né o 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